Olá e seja muito bem-vindo, se você não entende nada de comércio aqui dentro do Europa Universalis 4 Esse é o guia rápido sobre o comércio desse vídeo-jogo maravilhoso Então vamos lá, vamos começar galera Galera, vocês já devem me conhecer, eu sou o Waka, tenho zilhões de vídeos aqui no canal sobre o Europa Universalis 4 Algumas campanhas completas, alguns achievements e tudo mais E hoje eu quero descomplicar a sua vida no comércio, tá? Por que eu quero descomplicar? Muita gente vem me perguntar, Waka, como que funciona o comércio? Eu não entendo nada, eu simplesmente coloco lá umas coisas e tal e vai funcionando Bom, o complicado do comércio, primeiramente eu estou habilitando aqui o mapmode de comércio Apertando o E aqui do meu padrão E se eu clicar aqui, o comércio é essa tabela louca e fala, meu Deus, o que isso significa? Aqui tem Retained Trade Value, tem Trade Power, eu não entendo o que é isso, meu Deus, socorro Ok, então vamos lá Vou tentar explicar para vocês, galera E para que eu explique para vocês, nós vamos para o nosso velho amigo bloco de notas O bloco de notas que vai simplificar essa situação aqui para a gente Como? Primeiramente, o comércio dentro do Europa Universalis 4, ele é feito através de Trade Notes Que nós chamamos dos Nóis de Comércio Ou seja, Trade Notes Então, cada Trade Note, é importante entender, eles possuem duas coisas, dois elementos Eles possuem dinheiro, são os Ducats E ele possuem também, o que nós chamamos de Poder de Comércio Que é exatamente isso, é Trade Power Então, são os dois principais elementos dos Nóis de Comércio O que acontece? Isso aqui, ele vai possuir como se fosse algum número, sei lá, ele possui 8 Ducats Aquele Nóis Ele tem 8 Ducats, eu vou explicar como que essas coisas são formadas, talvez no tutorial mais Mas vamos supor que ele tem 8 Ducats E num total de Trade Power, um certo Trade Note Vamos supor que ele tem 5, 5 de Trade Power Geralmente é mais, geralmente é mais Mas ele tem um total de 5 de Trade Power Qual que esse Trade Power é formado? Com todas as províncias que pertencem àquele Nóis de Comércio E também com os barcos Barcos dão Trade Power E as províncias ali ao redor, os arrays, os centros de comércio São esses quadradinhos aqui, né? Os Market Town e tudo mais Eles dão um boost nessa quantidade de comércio, tá? Então, o que que acontece? Como que esse dinheiro é distribuído? O que que você tem direito em relação a esse dinheiro lá? Vamos supor que em um certo Trade Node, tá? Ele... você... lá só tem você Só tem você, sua nação Só a sua nação, tá? Num certo Trade Node E nesse Trade Node Ele tem lá um total de exatamente 8 Ducats Tá? E ele tem um total lá Você tem um total de 1 Trade Power Nesse Nó Nesse Nó, perdão Então, quer dizer que você controla Isso aqui implica Essas duas coisas implicam, tá? Que você controla Deixa eu colocar aqui Aqui Essas duas coisas aqui Implicam Que você controla Exatamente 100% do Nó 100% do poder do Nó Desse Nó É seu Ou seja Você tem... Ah... Deixa eu colocar aqui embaixo Que eu acho que vai ficar melhor, galera Pra ficar melhor explicado, tá? Ah... Ou seja, você controla Isso aqui implica em controle de 100% do Nó E isso aqui implica em 100% do dinheiro, certo? Ou seja Você tem 1 sobre 1 de Trade Power Você tem uma quantidade de 1 De um total de 1 Daquele Nó, tá? Trade Power Isso aqui vai implicar em 1 sobre 1 Vezes a quantidade de dinheiro Que em particular vai dar exatamente 8 do Cato, tá? Essa é a conta Vamos em outro exemplo Vou até passar aqui Dessa forma, tá? Vamos em outro exemplo Que você tem a Nação 1 Em um certo Trade Node E ela tem lá 1 Trade Power Você tem a Nação 2 E ela também tem 1 Trade Power Ah... A Nação 3 Ela tem 1 Trade Power Poder de Comércio E temos também a Nação 4 Que tem 2 Trade Powers, tá? Em um certo... Trade Powers é estranho, né? Mas Trade Powers vai Em um certo Nó Com... Ah... Um total de 30 do Cato, tá? Você tem 30 do Cato, um certo Nó E nesse Nó Só estão presentes essas Nações, tá? Só essas Nações que estão agindo ali dentro Então o que que isso significa, tá? Significa que a Nação 1 Ela controla 1 sobre a soma de todo o poder de comércio daquele Nó Que daria 5 1 quinto daquele Trade Node, tá? Ah... E isso aqui vai implicar que ela tem 1 quinto do Trade Total, tá? Ah... Isso significa que ela tem 1 quinto vezes a quantidade de dinheiro que tem naquele Nó Que é 30, certo? Ou seja Essa pessoa Ela vai ter um total de... 7 não Perdão Ops 8 do Cato, tá? 8? Não 8 vezes 5 é 40 Meu Deus, faltei a aula de matemática, galera Ah... 6 do Cato, tá? 6 do Cato, tá? 6 do Cato, é a quantidade de dinheiro que você tem... Ah... Naquele Trade Node Assim são as Nações 2 A Nação 3 também vai ser a mesma coisa, tá? Já a Nação 4, ela muda Por que que ela muda? Porque ela tem 2 sobre 5 do Trade Node total Ela tem 2 Trade Powers de 5 do Trade Power total daquela região Ou seja, ela controla 2.5 do Trade Node Ou ela tem direito a 2 quintos do total de dinheiro daquele lugar Ou seja, ela tem direito a 12 do Cato E olha só, galera Olha que interessante, ó Olha só que interessante Se você somar isso aqui tudo, tá? Se você somar isso aqui tudo Quanto que isso aqui vai dar? 6... 3 vezes é 18 18 mais 12 dá exatamente 30 do Cato, tá? Aqui, galera Eu estou simplificando muito Eu estou simplificando muito Porque tem outros modificadores que entram Por exemplo Ah... Eficiência de Comércio Ah... Trade... Eh... Trade Steering E outras coisas desse tipo Mas o básico é esse Pra você entender um nó de comércio Você tem que entender isso aqui O nó de comércio ele tem 2 elementos A quantidade de dinheiro que ele tem A quantidade de poder de comércio daquele nó Certo? Ah... Eles... São dissociados no início Mas pra contar Pra você saber exatamente quanto de dinheiro Você tem direito naquele nó Você precisa dessa conta Que relaciona Trade Power Poder de comércio Com a quantidade de dinheiro que aquele nó tem Então galera Pra ver um exemplo prático Ah... Eu estou aqui com Veneza Vamos dar uma olhada aqui no Trade Node de Veneza Clicando aqui Repara Ah... Tem toda a quantidade de dinheiro que tem aqui Tem 10,72 do Cato nesse nó Né? Ah... Nós controlamos 55% desse nó E aqui estão os dados Eu tenho 147 total de Trade Power Etc, etc, etc Mas o importante é nós sabermos que Esse nó aqui ele está me dando 6,45 do Cato no total Vamos fazer as contas galera Vamos fazer as contas Olha só Se nós fossemos fazermos as contas Exatamente do jeito que eu ensinei A conta seria a seguinte Um total de 10,72 do Cato aqui, certo? 10,72 do Cato E eu tenho um total de 55 de Trade Power nesse nó Então isso aqui seria vezes .55 Ah... Ponto 55, né? É 0,55 Que é 55 sobre... Enfim 55 sobre 100 Eu controlo 55% desse nó Então vezes .55 Acho que vocês entendem a conta, né? Vou dar Enter aqui E repara Só seria 5,89 do Cato Contudo Ah... Eu coleto 6,45 O melhor jeito de olhar isso aqui galera Porque... Porque daqui já vai entrar Ah... Melchor de Fishings e tudo mais Pra você não ter que saber todos os modificadores É o seguinte Você coloca o mouse aqui em cima Quando você coloca o mouse ali em cima Ali aparece The largest trade power share in the trade node Venice makes privateers 59% efficient here, tá? Ah... Infelizmente, né? Esse cálculo é o cálculo que entra no total de dinheiro Então 10,72 vezes .59 Ainda deu 6,32% Certo? Ah... Só que esse 6,32% Ele é modificado por uma coisa Que é isso aqui, ó Trade Eficience Eficiência no comércio Então esse total aqui Ele é... Ops... 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 6,3248 6,3248 Né? Era a quantidade ali que deu Ah... Essa... Essa... Essa conta aqui Esse número Ele ainda é modificado por isso aqui Meu Trade Eficience Eu tenho 2% a mais de Trade Eficience Significa que isso aqui é multiplicado por 1,02 Que é 2% a mais do que aquele número que tá aparecendo E... Tadá! Aparece a quantidade de dinheiro que nós fazemos aqui Tá vendo? O... 6,45% Ducatos Neste Trade Eficience É sempre arredondado pra baixo, tá galera? O... O... O Velcro Versalhes 4 Ele sempre arredonda pra baixo Acho que tem uma outra coisa que ele arredonda pra cima Ah... Então é assim que se chega a essa conta E a quantidade de dinheiro que nós fazemos nesse nó De Veneza Pessoal Pra mais um exemplo Vamos pros Otomanos aqui No início do jogo O Trade Mode deles é de Constantinopla E... Nesse Trade Node aqui Nós temos 7,15% Ducatos no total. E os otomanos, eles controlam 50% desse trade node, mas de novo colocando o mouse aqui em cima, aparece ali que eu tenho 60,9% de eficiência aqui, né? Então vamos lá, vamos para as contas. 7,15 vezes ponto 60,9%, certo? Isso aqui dá um total de 4,35% do Catos, mas repara que eu estou coletando 4,88%. Por quê? Porque os otomanos, eles também tem diferença no trade efficiency aqui, ele tem mais 12%, então isso aqui seria vezes 1,12, tá? Dá uns 4,876, então isso é arredondado pra cima, porque passou do 5 ali na outra casa, isso é arredonda pra cima, dá uns 4,88 do Catos. Galera, basicamente o cálculo é assim, tá? E a outra coisa que você tem que saber é o seguinte, quando você clica aqui, repara que tem incoming e tem local, tá? O que que isso quer dizer pra dar um total de dinheiro que tá aqui? O dinheiro de um nó, ele é formado exatamente pelo que está chegando no nó, por essas setinhas, tá vendo? Todas essas setinhas, às vezes, levam dinheiro pra cá, por exemplo, aqui tá levando um total de 0,8 do Catos pra cá, esse lugar aqui tá levando um total de 1,96 do Catos pra cá, e esse lugar aqui tá levando um total de 0,03 do Catos pra cá. Enfim, a soma de todo o dinheiro que sai de outros nós e chegou até aqui é de 2,8 do Catos. A soma do total de dinheiro que é gerado pelas províncias que pertencem a esse nó é de 5,89 do Catos. Então, somando isso tudo, dá o total de dinheiro nesse nó, que é 7,15 do Catos. Espero que vocês tenham entendido isso, tá? E a outra coisa que vocês têm que saber também é que, em Trade Note, você pode tanto coletar dinheiro quanto empurrar dinheiro. Por exemplo, se eu coloco o meu mercador, os otomanos, por exemplo, tem dois mercadores, eles já estão fazendo isso que eu vou falar, inclusive, eu posso colocar meu mercador nesse Trade Note e eu tenho uma parte desse nó aqui, esses 4% aqui, se eu coloco mal de cima dele, parece que eu tenho 16,8 de eficiência nesse nó. Se eu coloco meu mercador aqui, nesse Trade Note, eu consigo empurrar um total de 16,8% do dinheiro desse nó para cá. Além disso, entre outros modificadores, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas o fato é, eu posso usar o meu mercador para pegar o dinheiro desse nó e ao invés de pegar para mim, eu empurro para o próximo nó, né? E eu poderia indicar qual direção que eu quero que ele empurra. Se eu quiser que ele empurre para cima, eu só clico aqui e indico a direção para empurrar para cima. Se eu quiser que ele empurre para frente, eu clico aqui e indico para ele empurrar para frente. Mas no caso, né? Obviamente, eu vou empurrar para o nó que eu estou coletando, tá? Então, eu empurro para cá. Outra coisa importante de você saber, o mercador, ele te permite tanto empurrar quanto coletar. Contudo, galera, contudo, automaticamente, o seu Main Trade Node, tá? Todo mundo tem um Main Trade Node, automaticamente, você coleta desse lugar, tá? E repara que nem tem como eu empurrar daqui, o que é interessante. Não tinha me ligado nesse detalhe ainda, mas todo o seu Main Trade Node, você coleta automaticamente daquele lugar, com o mercador presente ou não. A vantagem de ter um mercador presente em um Main Trade Node é que você adiciona lá, se não me engano, um bônus de três de Trade Power no total do seu Trade Power. basicamente é isso. Ao invés de ter 146 de Trade Power aqui, nós iríamos ter 149. Basicamente isso, tá, galera? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham resolvido o Trade. Se você tem alguma dúvida ainda, deixe aqui nos comentários. Eu vou tentar abordar, eu vou tentar te responder aí. E me diga aí nos comentários o que você gostaria de saber no próximo vídeo dessa série, descomplicando aqui, né? Os guias rápidos sobre Europa Universalis 4. Mais um prazer ter vocês comigo. Meu nome é o Aka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.